Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo pra vocês, já vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar o meu canal a crescer e no final do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, deixe lá seu comentário então gente, hoje o dia vai ser muita correria, Deus queira que sim, que meus planos sejam todos executados hoje é dia de eu trabalhar fora, já vai dar 11 horas, saí da escola de Laura agora fui lá buscar o ovinho de Páscoa dela, que a escola dela deu e ela já tá doidinha aqui pra abrir o ovo de Páscoa, mas eu falei pra ela que é pra abrir lá em casa e depois quando chegar lá em casa eu vou abrir e vocês vão ver, tá bom gente? tá bom meu amor e eu vou abrir o seu chocolate e eu vou procurar com vocês um brinquedinho, aqueles brinquedinhos amarelinhos tá bom hoje eu vou ter que mostrar alguns imóveis pra alugar é o meu serviço, né? esse já deixei a casa mais ou menos organizada, cama arrumada lá vem meu aspirador hoje pra poder aspirar o sofá e não achei aquele bichinho de... ai, como é que se fala? aquele que aspira cantos, aquele conectorzinho que aspira cantos aí procurei ele em casa e não achei provavelmente eu joguei fora mas se... mas se caso eu não tenha jogado fora ele deve estar em algum lugar e eu vou dar uma organizada, jogar também muita coisa fora limpar a gaveta, sabe? com papéis que não presta mais parando aqui pra pegar a moça pra ir lá olhar a casa ai, gente, deixa eu falar essa semana, Laura Isis não foi pra escola porque ela tá muito gripadinha, a imunidade dela tá muito baixa eu já fiz o... é... aquelas... é... aqueles chazinhos agora eu tô dando aqueles polivitamínico, vitamina, vitamina C aquele monte de vitamina, sabe? que a gente compra em farmácia tô dando pra ela pra ver se aumenta mais a imunidade dela a moça chegou, deixa eu parar de gravar depois eu volto gravar com vocês então, pessoal, já cheguei aqui em casa tomei meu banho tava muito quente hoje tá muito quente aqui na minha cidade tomei banho já fiz o almoço já almocei agora vou arrumar a minha cozinha e Tutu quer falar alguma coisa o que que ela quer falar? a gente eu ganhei um polvilho da taça com o Brasil que meu pai trouxe também é? você ganhou um? da escola, né? é e você já comeu ele? sim e agora meu pai me deu outro e seu pai te deu outro seu pai ganhou esse aqui lá no serviço dele, né? é e eu vou mostrar pra vocês gente do céu ai que sonho realizado chegou hoje o presente do ano meu tão esperado meu tão esperado presente não, foi o melhor presente que eu já ganhei na vida na vida agora pensa o meu aspirador robô da Kabum gente do céu que realização é um sonho que eu tava e quando a minha mãe chegou fez assim e assim como é que a mãe fez? de alegria? ai Laura vou abrir pra vocês falta ele ter vida estragado, né? porque eu sou dessas quando eu me empolgo muito com alguma coisa sempre dá errado mas vamos aí na positividade pra dar certo ai ó peguei a tesoura vou abrir agora vou abrir aqui ele ai vocês podem ver a caixa vem bem lacradinha ó a caixa tá toda lacrada bem embalada bem embalada ai gente que sonho que sonho que sonho que sonho vem na caixa vem na caixa vem na caixa tipo sensão que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que legal meu deus do céu aqui ó parece igual um brinquedo aqui vem com a etiqueta aqui se tiver violada violada. Mamãe, parece igual o brinquedo. Se a etiqueta estiver danificada ou quando tiver a palavra, eu vou verificar o conteúdo imediatamente. Mamãe, mamãe. Gente, esse é o Smart Cabum 700. Ele já caiu lá na rede. Não é propaganda, viu, gente? Eu comprei, paguei com meu dinheiro. Não tem publicidade. Eu comprei pelo site da Cabum mesmo. Que bonito! Que lindo! Nossa, olha, vem super enganada certinho. Olha que perfeito! E aqui vem o manual de instrução, que ninguém lê, né? Só olhar no YouTube, que todo mundo já sabe usar. O carregador. Esse bichinho aqui, eu acho que ele já está aqui. Não, ele não veio. Olha o conectado em nenhum lugar. Aí veio um, dois, quatro bichinhos desses. Acho que só usa dois e os outros é reserva. O carregador. Esse trem aqui também que é pra carregar, né? Que eu não sei o nome. Ai, veio dois paninhos. Olha o outro aqui, ó. Veio o paninho pra passar o pano na casa. Quando o outro sujar e o filtro. E esse aqui, ó. Esse aqui, acho que é pra limpar, né? Aqui dentro, quando tiver alguma poeirinha. Ai, eu tô louca pra usar. Mas tem que deixar carregando um pouquinho, né? Ai. Ai, gente. É isso aí. Eu tô muito feliz. Nem vou limpar a casa hoje. Meu! Nem você. Você não limpa o mesmo, né? Música eu coloquei ele para carregar aqui ele vai ficar aqui do lado da geladeira o localzinho da base dele aquela base ali ele tá manchado mas é dos dedos da gente que tá engordurado aí ficou manchado e então pode nem pegar nele que ele já fala será a época que eu tirei mexer na base ó eita parece que não tá carregando a iniciar carregamento ele tá piscando ai até aprender mexer nesse trem agora Jesus a empolgação da pessoa é tão grande mas tão grande que ela já arrumou a casa todinha já tirou os tapete daqui deixa eu ligar a luz aqui para vocês verem já fechei a porta do banheiro já tive os tapete vou ver se ele consegue descer o degrauzinho ali do meu banheiro aqui ó para ele poder aspirar o banheiro também é um degrauzinho assim acho que de um dedo eu acho que ele vai descer mas não vai conseguir subir será gente que aqui ó no banheiro sempre tem um cisquinho cabelinho será se ele vai conseguir subir aqui vamos aí eu já tirei os tapetes da casa toda daqui do quarto de Laura já tá tudo a e me falaram também que tem que colar esse tapete no chão né eu quero que ele aspira esse tapete aqui também eu não vou tirar esse tapete aqui não e aí me disseram que colocar umas fitas aqueles durex acho que não sei como é que chama é evita dele enrolar eu vou fazer isso agora eu vou colar aqui para ele não se enrolar no tapete e aqui na cozinha eu vou tirar os tapetes levantar os dois tamburetinhos vou limpar a primeira bancada o fogão a pia lavar essas vasilhas e e vou tirar e deixar só a mesa para ele passar em redor assim eu tenho que até decorar os quadradinhos que a mesa tá tá porque eu vou fazer o mapeamento da casa com ele né e fazendo o mapeamento da casa ele só vai passar naquele local de novo aí ele vai ser mais rápido a a limpeza dele e pronto levantei os trem da cozinha vou fechar essa porta para ele não saltar para fora já preguei os um tremzinho lá na no 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 tapete e a porta do box eu vou fechar para ele não pular para a área molhada vamos botar o bichinho para trabalhar começou a limpeza ele saiu daqui já rodou mapeando toda a casa vou ficar, olha aqui olhada o bicho e olha que legal e olhaائes como é que legal é óesus somehow olha assim v Messias v mio me Gente do céu Como o aspirador É silencioso Dá pra me assistir Até um filme se eu quiser Gente eu peguei Pra quando ele vier Eu tirar a churjeira Pra ver o que ele vai fazer Então gente Esse foi o vídeo Se gostou do vídeo já deixa um like E amanhã eu já quero fazer a resenha Dele também Que eu já estou usando ele hoje Amanhã eu quero usar de novo Que eu quero fazer a resenha pra vocês Eu já estou apaixonada Desde o primeiro vídeo que eu vi Eu já fiquei completamente apaixonada E eu também estou apaixonada Vendo ele na cozinha Andando pra lá e pra cá Gente só de imaginar que era eu Ficava pra lá e pra cá Nossa vocês me aguentam com esse robô Então é isso pessoal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo